Oi pessoal tudo bem? Então o que a gente vai ver aqui hoje? A gente vai ver uma funcionalidade nova e apareceu na 5.1, certo? Existem muitas coisas que eles avisam, certo? É uma documentação bem explícito, por exemplo, o reflexo nos vidros, eles avisaram bem, na night para folhagem, está bem explícito, essa coisa é bem chamativa, mas tem outras coisinhas minúsculas que eles adicionam, que às vezes eles não colocam com tanto destaque, às vezes nem colocam na documentação, você tem que ir fuçando para descobrir, certo? Uma delas seria o clip plane por câmera, que era uma coisa que já deveria existir na engine faz tempo, mas finalmente adicionaram, o que seria isso? Então imagina o seguinte, aqui eu tenho meu banheiro, e meu banheiro é um ambiente estreito, então eu tenho que fazer uma captura disso no cliente, então geralmente eu pego planos, pegando assim, só que você vê que eu tenho outro ambiente afetando, como é que faz? Então é aí onde entra o clip plane, você poderia fazer o seguinte, tirar a parede, e esconder ela, só que acontece, nas 5, animação em tempo real, então minha luz vai afetar o ambiente, e vice-versa, os dois vão ser afetados aqui, não adianta, você tem aí onde entra o clip plane, então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui, em vez do banheiro, eu vou usar a minha cama, ó, então eu quero fazer bem uma captura bem aberta aqui, mas a parede não está deixando, como é que faz? Então vamos lá, então a gente vem aqui, clica, e vamos criar a câmera, Cine Camera Ecto, eu vou entrar nela, piloto, e aqui, se você procurar aqui, ó, nas configurações da câmera, você vai ter uma funçãozinha aqui embaixo, chamada Custom Near Clip Plane, o que é isso? Vamos ver, então o que ele faz? É o clip plane, basicamente, ele pega uma linha, no centro da tua câmera, e conta um plano que sai cortando tudo, ele corta tudo da tua cena, qualquer coisa, daí para frente, na verdade, daí para trás, para frente não, parece, certo? Então aqui ele já tem 10, diria, centímetros de corte, então se eu olhar aqui no meio da parede, assim, ó, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o clip plane, já, só que ele só está bem pequenininho, se eu for aumentando, ó só, ó, então ele vai aumentando o corte, ó a TV, e eu vou aumentando, então aí você vai controlando, eu vou encaixar minha câmera aqui, assim, ó, vamos lá, pronto, removi a parede, e ela continua no ambiente, e eu consigo enquadrar minha cama, vamos exagerar aqui, assim, ó, mas está aí, e é por câmera, antes daria para fazer sem isso, a gente tinha comandos que a gente colocava, dá para fazer isso, só que era global, não afetava só a câmera, então agora veio essa funcionalidade, que demorou para chegar, mas já está aí, que a gente está usando, tranquilo, pessoal? Então é basicamente isso, é, se vocês curtiram, lembra de deixar um like, siga o canal, e compartilhar com os amigos, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho